João Lima, o príncipe romântico Não tem mais nada a esconder, eu já vi o que tinha que ver Ingenuidade da minha parte, enganar com você Minha mãe dizia, o povo sabia, eu como cego sem ver Ingenuidade da minha parte, enganar com você Minha mãe dizia, o povo sabia, eu como cego sem ver O que eu fiz pra merecer O que eu fiz pra merecer Traindo isso pra tua cara, traindo um cara que te amava Que só pensava em ti, me dava vida por ti Ninguém tá me dizendo, sou eu que estou vendo Não tem mais nada a esconder, eu já vi o que tinha que ver Ingenuidade da minha parte, enganar com você Minha mãe dizia, o povo sabia, eu como cego sem ver Ingenuidade da minha parte, enganar com você Minha mãe dizia, o povo sabia, eu como cego sem ver O que eu fiz pra merecer O que eu fiz pra merecer O que eu fiz pra merecer Mais de uma semana que eu tô te ligando E você não atende Te mando mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita E desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, tomo do bar Puxe uma moda Que o João Lima vai se embriagar E traga mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô, tomo do bar Puxe uma moda Traz na Medeiros vai se embriagar E traga mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa E se quer machucar, machuca Mas depois facilita E desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, tomo do bar Puxe uma moda Que o João Lima vai se embriagar E traga mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Traz cachaça aqui pra mesa Alô, tomo do bar Puxe uma moda Que o João Lima vai se embriagar E traga mais uma cerveja Hoje não tem saideira Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa João Lima, o príncipe romântico Me desculpa ver aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito O que ela mais fala é que a senhora é pra vá Eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, me deixou namorar a sua filha E vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, me deixou namorar a sua filha E vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu E Deus me deu e jogou fora o pincel Me desculpa ver aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito O que ela mais fala é que a senhora é pra vá Eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, me deixou namorar a sua filha E vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, me deixou namorar a sua filha E vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu E jogou fora o pincel Dona Maria, me deixou namorar a sua filha E vai me desculpando a ousadia Dona Maria, me deixou namorar a sua filha E vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus me entrou e jogou fora o pincel Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca E diz que o bom da vida é ser sorrido Me diz se adiantou alguma coisa Procura um alívio passageiro Beija umas quatro ou cinco bocas Com um beijo que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim não teve jeito Aí lembrou de mim não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber se alguém tem feito O que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Saber se alguém tem feito O que você tanto espera Eu era, eu era Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca E diz que o bom da vida é ser sorrido Me diz se adiantou alguma coisa Procura um alívio passageiro Beija umas quatro ou cinco bocas Com um beijo que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim não teve jeito Aí lembrou de mim não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber se alguém tem feito O que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Saber se alguém tem feito O que você tanto espera Eu era, eu era Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber se alguém tem feito O que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Saber se alguém tem feito O que você tanto espera Eu era, eu era, eu era Eu era, eu era Porque se hoje eu tô doente É de saudade dela Não conto os litros Não conto os litros que sequei Sentindo a falta dela Ô seu doutor, você tá me pedindo Pra eu parar de beber Mas é melhor o pigado parar Do que de amor morrer Só ela é o meu remédio Só ela é o meu remédio Pra sobreviver Só ela é o meu remédio Pra sobreviver Se ela não voltar, eu volto a beber Se ela não voltar, eu volto a beber Parar na canibá Cantar no karaokê Só ela é a cura do meu sofrimento Se ela não voltar, eu vou morrer Se ela não voltar, eu volto a beber João Lima, o príncipe romântico Doutor, se hoje eu tô doente É de saudade dela Não conto os litros que sequei Sentindo a falta dela Ô seu doutor, você tá me pedindo Pra eu parar de beber Mas é melhor o pigado parar Do que de amor morrer Só ela é o meu remédio Pra sobreviver Só ela é o meu remédio Pra sobreviver Doutor, se ela não voltar, eu volto a beber Parar na canibá Cantar no karaokê Só ela é a cura do meu sofrimento Se ela não voltar, eu vou morrer Doutor, se ela não voltar, eu volto a beber Parar na canibá Cantar no karaokê Só ela é a cura do meu sofrimento Se ela não voltar Doutor, se ela não voltar, eu volto a beber Parar na canibá Cantar no karaokê Só ela é a cura do meu sofrimento Se ela não voltar, eu vou morrer Doutor, se ela não voltar, eu volto a beber Parar na canibá Cantar no karaokê Só ela é a cura do meu sofrimento Se ela não voltar, eu vou morrer Parar na canibá Cantar no karaokê João Lima, o príncipe romântico Eu ainda tenho o primeiro beijo Teu sabor guardado na memória Eu nunca esqueço de cada palavra Que conta a nossa história Tem dor no meu peito, tem muitos efeitos E eu não queria lembrar Mas tem amor, tem saudade, sonho de verdade Motivos pra superar E voltar a ser o que sempre foi E olha nos meus olhos, diz que não me ama Mente na minha cara e diz que não fui feito Pra você, e que me esqueceu Me olha nos meus olhos, fica aqui comigo Me sinto tão perdido, longe desse nosso amor Te peço por favor, não vá embora não Eu ainda tenho o primeiro beijo Teu sabor guardado na memória Eu nunca esqueço de cada palavra Que conta a nossa história Tem dor no meu peito, tem muitos efeitos E eu não queria lembrar Mas tem amor, tem saudade, sonho de verdade Motivos pra superar E voltar a ser o que sempre foi E olha nos meus olhos, diz que não me ama Mente na minha cara e diz que não fui feito Pra você, e que me esqueceu Pra você, e que me esqueceu E olha nos meus olhos, fica aqui comigo Me sinto tão perdido, longe desse nosso amor Te peço por favor Olha nos meus olhos, diz que não me ama Mente na minha cara e diz que não fui feito Pra você, e que me esqueceu Olha nos meus olhos, fica aqui comigo Me sinto tão perdido, longe desse nosso amor Te peço por favor Olha nos meus olhos, fica aqui comigo Me sinto tão perdido, longe desse nosso amor Não vai embora não 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 Com seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te trai é verdadeiro Tá lá escrito toda a minha confissão Ler com atenção Eu escrevi cada detalhe com quem te trai Só lá no fim você vai saber com quem eu me envolvi Eu sou louco pirato num sorriso dela Eu tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando, não é pesadelo Mas não chore agora, meu tempo inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora, você vai me enxingar Se eu vestir exclusivo, ela tem tudo mesmo Amor eu te trair com amor satisfeito Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Se eu trocar Eu só te trocaria João Lima, o príncipe romântico Com seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te trai é verdadeiro Você não tá sonhando, não é pesadelo Mas não chore agora, meu tempo inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora, você vai me enxingar Se eu vestir exclusivo, ela tem tudo mesmo Amor eu te trair com amor satisfeito Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Se eu trocar Eu só te trocaria Entrei na rua dela com meu cargo rebaixado Num som do porta-mala escutando o forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na barra Três garrafas de vinho, ficou mal intencionada Falou que ia no banheiro e do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara, ela fugiu Guitar roxeta Tô nem vendo Pode crer, você merece um plênio Arroxeta Tô nem vendo Pode crer, você merece um pleno De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo Entrei na rua dela com meu cargo rebaixado Num som do porta-mala tocando o forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na barra Três garrafas de vinho, ficou mal intencionada Falou que ia no banheiro e do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara, ela fugiu Guitar roxeta Tô nem vendo Pode crer, você merece um pleno Guitar roxeta Tô nem vendo Pode crer, você merece um pleno De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo 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 João Lima O príncipe romântico Vamos começar do zero Porque no amor não existe tempo Então fica ao seu critério Lembre que são dois num relacionamento Se eu errei você também errou No jogo do amor Estamos empatados Acho melhor a gente decidir Do que ficar aqui Procurando um culpado Você me traiu Eu também te traí Vamos esquecer tudo Se a gente se ama Você me traiu Eu também te traí Amor vagabundo Se entendi na cama Se entendi na cama Se entendi na cama João Lima O príncipe romântico Vamos começar do zero Porque no amor Porque no amor não existe tempo Então fica ao seu critério Lembre que são dois num relacionamento Se eu errei você também errou No jogo do amor Estamos empatados Acho melhor a gente decidir Do que ficar aqui Procurando um culpado Você me traiu Você me traiu Eu também te traí Vamos esquecer tudo Se a gente se ama Você me traiu Eu também te traí Amor vagabundo Se entendi na cama Você me traiu Eu também te traí Vamos esquecer tudo Se a gente se ama Você me traiu Eu também te traí Amor vagabundo se entende na cama Se entende na cama João Lima, o príncipe romântico E peraí, será que eu tô ouvindo? De quem quer deixou eu falar nada Bateu a porta forte na minha cara Mas não foi você que falou que era feio Em uma semana já falava em pé Achou que terminar comigo era um remédio Curtiu a liberdade de um fim de semana Achando que ia me esquecer Mas só ouvia, cadê, cadê, cadê eu? Nessa hora o coração escondeu Na minha porta o arrependimento bateu Lembrou de quem te amava, né? Agora é tarde Veio atrás de carro, né? Bateu saudade Vem estudar o contrário Pra me deixar mal E o contrário de oi é tchau Lembrou de quem te amava, né? Agora é tarde Veio atrás de carro, né? Bateu saudade Vem estudar o contrário Pra me deixar mal E o contrário de oi é tchau Foi mal, foi mal Foi mal Mas não foi você que falou que era eterno Em uma semana já falava em pé Em uma semana já falava em pé Em pé, oi achou que terminar comigo era um remédio Curtiu a liberdade de um fim de semana Achando que ia me esquecer Mas só ouvia Cadê, 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 cadê eu? Nessa hora o coração me escondeu Na minha porta o arrependimento bateu Lembrou de quem te amava, né? Agora é tarde Me veio atrás de carro, né? Bateu saudade Vem estudar o contrário Pra me deixar mal E o contrário de oi é tchau Lembrou de quem te amava, né? Agora é tarde Me veio atrás de carro, né? Bateu saudade Vem estudar o contrário Pra me deixar mal E o contrário de oi é tchau Foi mal, foi mal João Lima, o príncipe romântico Gosto das suas mãos abridas, desse seu olhar maldoso Suas frases provocantes, do seu jogo com a cor Você é o defeito que eu gosto de ter, se for pra errar tem que ser qual você quer Sua cama passageira, a sua temperatura, traz a loucura pro quarto Deixar a razão na rua, temos uma noite inteira pra fazer o que quiser E conte mais uma mentira que sou diferente e que gostar da gente Eu vou acreditar, relaxa Não precisa ficar nem aqui quando eu acordar E põe mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa do cabelo bagunçado Refume misturado, meus olhos passeando no teu corpo todo Coração nem precisa saber que hoje eu tô com você Coração nem precisa saber que hoje eu tô com você Conte mais uma mentira que sou diferente e que gostar da gente Eu vou acreditar, relaxa Não precisa ficar nem aqui quando eu acordar E põe mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa do cabelo bagunçado Refume misturado, meus olhos passeando no seu corpo todo Põe mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa do cabelo bagunçado Refume misturado, meus olhos passeando no seu corpo todo Coração nem precisa saber que hoje eu tô com você Coração nem precisa saber que hoje eu tô com você João Lima, o príncipe romântico Sucesso, João Lima Pra apaixonar Ah, se eu pudesse te levar pra outro planeta Com certeza eu levaria Vão ver o horizonte bem distante, sair da monotonia Sobre a luz da lua, você toda nua e eu te desenhando no papel Desculpe se amar nas ruas, num colchão de nuvem fortulando ao céu Que a gente ia se amar infinitamente Distribuir amores em mil estrelas cadentes Do planeta, luna, dois, som, dez, universo Eu e você juntinho, sem ninguém por perto Que a gente ia se amar infinitamente Distribuir amores em mil estrelas cadentes Do planeta, luna, dois, som, dez, universo Eu e você juntinho, sem ninguém por perto Ah, se eu pudesse te levar pra outro planeta Com certeza eu levaria Pelo horizonte bem distante, sair da monotonia Sobre a luz da lua, você toda nua e eu te desenhando no papel Pude se amar nas ruas, num colchão de nuvem flutuando ao céu Que a gente ia se amar infinitamente Distribuir amores em meu estelar cadentos No planeta luna, dois som das universos Eu e você juntinho, sem ninguém por perto E a gente ia se amar infinitamente Distribuir amores em meu estelar cadentos No planeta luna, dois som das universos Eu e você juntinho, sem ninguém por perto João Lima, o príncipe romântico João Lima, o príncipe romântico Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar a esse amor que eu tenho aqui? Vem falar Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa? Fica tão perto assim da sua boca e não poder Veja lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo João Lima, o príncipe romântico E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Gritando te amo E toda vez que você me disser oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi E toda vez que você me disser oi